Senhor presidente, no dia de ontem, a Rádio Guaíba, Porto Alegre, me entrevistou por 10 minutos. E, uma grata surpresa, o debatedor era o senhor Carlos Araújo, ex-marido de Dilma Rousseff. E já que eles queriam discutir a questão do Rio Centro, eu comecei perguntando, já que vamos falar de mortes, né? Vamos falar das mortes de Mário Cossel Filho, vitimado de carro-bomba, e de Roberto Mendes Júnior, no Vale do Ribeira, pelo grupo do Lamarca, cuja facção criminosa, Var Palmares e Molipo, era comandada por Dilma Rousseff. Bem, e eu continuei, perguntei para ele sobre a sua participação em roubos a caminhões de carga na Baixada Fluminense, juntamente com Dilma Rousseff. Bem, a resposta dele imediato foi mentiroso. Aí deu um tempo, atenção aos ouvintes, no YouTube o endereço é esse. Está lá o Carlos Araújo, no final de uma novela Amor e Revolução, confessando que, além de roubos de carga na Baixada com Dilma Rousseff, eles participavam de roubos a bancos e roubo de armas em quartéis. E, inclusive, ele termina dizendo que isso era muito romântico, ou seja, uma lua de mel maravilhosa com Dilma Rousseff. E eu insisti na questão de latrocínio. Dado momento, ele pegou e falou o seguinte, pode ser que tenha havido um outro homicídio, mas isso é insignificante. Ou seja, pessoas inocentes morrendo na mão de terroristas, bandidos, e isso é muito normal e romântico e insignificante. Ou seja, admitiu um latrocínio juntamente com Dilma Rousseff, ao vivo na rádio Guaíba. Logicamente, a Dilma não tem ficha suja, ela tem as mãos sujas de sangue e é um assunto que tem que ser investigado. Eu perguntaria agora aos deputados dessa casa aqui, quem seria o único obstáculo do PT chegar ao governo em 2002, se não Luiz Eduardo Magalhães. Repito, o único obstáculo do PT chegar ao poder em 2002, se não Luiz Eduardo Magalhães. E deixo os pontinhos aqui. E mais ainda, qual foi o próximo obstáculo que seria para o PT chegar ao governo, então, em 2002? Seria Celso Daniel. Está na cara que eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, teria, muito mais do que uma tribuna, um grande palco para nós discutirmos esse assunto. Afinal de contas, Dilma Rousseff diz que faria qualquer coisa até o diabo para se manter no poder. Eu digo mais, para mim, ela é a própria esposa do diabo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.